Mano, eu tô vendo você jogar o ovo aqui, tá? Quê? Ainda dá uma de desentendido Não joguei, não Não, imagina Deve ter sido um ender Só vi um ovo voando aqui do nada É sério, deve ter sido um ender Com certeza E aí, pessoal, tudo bom com vocês? É o Didi Falei Coelha e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui Junto com o Resortinho Olá, galera O amarelão mais bonito da internet E é o seguinte, galera Hoje estamos aqui pra mais um desafio Onde a cada alguns segundos O Minecraft vai tentar acabar com a gente Azorzinho, ele vai tentar nos matar Olha, antes da gente ser acabado Deixa eu te falar uma coisa Encontrei duas coisas das suas amigas ali Ué, não corre pra me bater? Aqui, eu achei outra aqui O filhote dela aqui Não tá jogando ovo não nesse Não tá jogando ovo, né? Ainda bem que você falou que não tava Era o ender Ah, com certeza Mas enfim, galera Antes de começar esse vídeo Eu peço que você avalie com gostei Porque é muito importante pra mim E se inscreva no canal Pra mantermos 2 milhões de inscritos E agora sim Simbora, meu É o seguinte, Azorzinho Teremos 200 segundos aqui de preparação Então a gente pode comprar Comprar não Pegar coisinhas E, sei lá Construir uma casa Eu não sei Tá, vamos começar então Pegando a madeira já Qual seria a sua ideia? Bom, a primeira ideia É pegar madeira Eu sei, mas... A minha ideia É a gente conseguir construir uma coisa Pra gente se defender Num lugar muito seguro Porque se deixar aqui embaixo Já era Ih, já era aí, meu Ó, tô pegando coisas aqui Qualquer coisa Em última, tipo Em última ocasião A gente poderia subir uma torre Ah E pronto, só isso E se chover, Creepy Chove, Creepy Não lembro Eu não parei pra pensar nisso aí Eu só pensei na torre mesmo O que será que vai acontecer com a gente? Hã? O que será que vai acontecer com a gente? Eu espero Ih, Vera Tem um plano E se a gente encontrar alguma vila De villagers? Oh, é mesmo Será que a gente... Ó, vou começar a andar pra cá, ó Tá Ih, eu acho que tem uma pra ir mesmo Tem? Vamos então Não sei Tô vendo uns negócios que... Ah, tem mesmo Tem, tem Pra onde eu tô indo? Nossa, sou muito sortudo, né? Com certeza Deve ter visto Não é possível Eu não vi, é sério Eu não vi, não Sério, Vera Mas enfim Eu sou muito sortuda Vamos lá, vamos lá Caraca, eu sou Um imã de vila Por que eu tô segurando Essas penas que eu resolviu? Nossa Você tem que devolver Pra suas amigas Suas colegas Com certeza Vou devolver pra suas As suas Ok, estamos aqui Mas a gente A gente vai sobreviver Dentro de uma vila Pra levar os villagers Juntos? Então Vamos falar Se o senhor vira Será que o senhor Projetilês poderia... Nossa, eu dei um 360 Na casa pra... Pra... Pro porto Tá do outro lado Nossa, que ótimo É, fala Será que o senhor Projetilês poderia Nos defender? Nos defender? Do que está por vir Que a gente nem sabe O que está por vir? É, nem isso aqui é mesmo, não Ah? Ai, tem menino aqui Ai, cara Ai Dois porquinhos aqui Ai, eu ia proteger E você Ele é meio antipático Com ele Tu não gosta de conversar não Ele só fica Para de bater esse trem aí Tem que trabalhar Tá ficando a noite Tá ficando a noite Ai, eu vou pegar mais isso aqui Porque... Eu vou pegar isso aqui Porque me fizeram Comer vários pãezinhos Aqui, né Sai daqui Pra você, ó Por que você Por que? Tem que ajudar a plantar Não tem, não? Não? Esse aqui é o seu coração Cheio de espinho Vamos lá, Azorzinho Tem... Não tem a casa do ferreiro Aqui, não? Essa vila aqui É uma das piores que tem Ui Ok Prendi ali Agora a gente sai por aqui E pra onde já era Ai Não deu certo Oi Vou ficar dentro da casa do menino Que é emprestado aqui Rorzorzinho O que? Eu vou ficar dentro da casa do menino E emprestado aqui Só que eu tenho uma coisa Que você não tem O que? Caraca, mané Tu tem uma Que eu me não pegou pra mim Com licença Devolve Eu tenho uma Calma agora Devolve Eu tenho uma cama Devolve Ou o pig vai ser passado Para trás Olha, eu só vou te entregar Essa cama Porque ela é laranja Não, pera Laranja Pode ficar aqui Agora que eu vi Eu sabia que você ia falar isso Pera, eu não tinha visto Boa, Rorzor Ai, 12 segundos de preparação Depois de se passar desses 12 segundos Aí vai ter mais 10, acho Ai, 6 segundos, 6 segundos Eu acho que vai ter 30 segundos pra... Olha, olha pra mim Hã? Olha pra mim Olha pra mim Aí, ó, 28 segundos, Rorzorzinho O que é que tá pra mim? Eu não sei nem onde você tá Tá atrás de tudo Ai, Rorzorzinho Quanto tempo De bicho aí Casou Eu acho melhor a gente se fechar Dentro de uma casa Dos Villager 13 segundos 11, 10, 9, 8 7 Foi com ele Ai, meu Deus do céu 2 segundos Nossa, o Lightning Storm Eita, pega Nossa, socorro, eu tô voando Eu tô voando Eu tô voando Nossa Eita, sabia que se a gente morrer A gente morre Eu sabia 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 Caraca O meu tava chovendo trovão na minha cabeça E olha que eu tava tampado dentro de casa 3, 2, 1 De novo pra mim Ah não, pera É o negócio pra... Ah, entendi O que que você tá arrumando aí? Tô subindo Eu vou subir Ao infinito e além Pra eu poder... Ai, aqui tem outra casa Ui, cai Tem bichinha aqui Tá vendo Pô, aqui nesse negócio Só tem cama laranja Então, eu acho que Essa vila aqui Desse bioma aqui Laranja Né Que o bioma é laranja Né 5, 4 Você vai ser destruído Por que que você tá me tomando aqui? Ah Caraca Encheu de água aqui Onde eu tava Afogar aí Sai daí Eu tô na porta Tô tranquilinha Ai, que esperta Nossa Foi tudo Quanta água Que legal Ai, eu sou esperta mesmo, né Obrigada Não, na verdade Eu quis dizer que você foi safa agora Dessa vez Esperta você não é Ei, olha lá O que tem lá Daquele lado Outra vila Vem Aonde? Aqui, tem outra vila Aqui Vem, vamos Eu acho que a gente consegue chegar até lá Não tenho certeza Não tenho certeza Porque tem mais Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Espera aí, espera aí Ó Pra mim deve ser que tá de fecho ali, tá Pera aí, dá um segundo Vem logo Olha a aranha de cima aí, ó Depois Nossa, 10 segundos 7 Vai vir alguma coisa de novo Outra vila, outra vila 2 1 Corre, mas como é Como você não vê assim, né Nossa Corre muito, coita Corre muito, coelhita Não Entra em algum lugar, entra em algum lugar rápido Nossa, entrei Olá, villager Olá, villager Bem tem lugar, hein Tô aqui com você agora Pera aí, coita Eu vou chegar aí, vou chegar aí, ó Que legal Ah não, quero você não Coita, coita Tô subindo no segundo andar aqui, ó As ossas, é por agora Caraca, mano Achei um baú com esmeralda Que legal Quantos guests tem aqui? Quantos quem? Quest, são 2? Não, 3 Então tem um lá, agora 2 É, tiveram 2 Aí, mas um sumiu Agora outro vai sumir Outro vai sumir Ah Chuvadinha zumbi Quê? Quase morri Nossa Só veio um aqui dentro de casa O cacho tá vindo O cacho tá vindo O cacho tá vindo Vamos sumiu Sumiu, sumiu Ufa 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 Nossa, tem muito bicho aqui Nossa, tem muito bicho aqui Tô um pouco em cima de você Quer dar TP em mim Tá em cima de mim por quê? Aqui, ó Olha pra cima Olá Olá Ui Arrasou Ué, a culpa não é minha Você faz isso que eu não avisa Ué Você pediu pra dar TP Dois, três Sai daí Por que tem um villager aqui em cima? Rapaz, você sabe que eu não sei Virou a sala O que foi? Você não fez isso comigo? O quê? Eu quase morri Bora Eu quase morri, tá? É que eu esqueci de ver o tempo Vem comi Vai, vai, entra Vai, beleza Beleza A gente só tá arrombando as casas Você passa de uma casa E a gente de bicho Daí vai pra outra Daí vai pra outra Acho que é só a casa mesmo? Vai só passando Dois, um Ih, arrasou de novo Não Tira, tira, tira Ui Não Nossa Nossa Caraca O que que é aquele negócio lá em cima? É aquele negócio que você me deixou lá Você me deixou em cima sozinho Não, esse foi o seu, arrasou O meu foi Creeper Não foi, Coelita O meu foi Creeper Ai, Coelita Você, chuva de TNT? Aham Não Acho que acabou, acho que acabou Caraca Olha isso, tá explodindo ainda Não, foi um negócio que veio pra mim Não sei quem foi aquilo Acho que foi uma mina Vamos lá pra ver como que ficou? Vamos Vamos então pra ver como é que ficou Nossa, deve ter ficado tudo destruído Santa senhora, hein Caraca Caraca Ai Tá, e agora? Olha Nossa, olha o caminho Olha o caminho Tem bicho, tem bicho Tem bicho Tô morrendo Eu vou morrer Foi Tá vendo? Aham Se esconde Se esconde Não, deixa Deixa Faz pra ver Tapa 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 Não, tá vindo Não, tá vindo Nossa, que ódio Você tava tampando o lado Achei que tava tomando flecha do lado Eu também achei que era um esqueleto Mas você não viu os seus negócios que tá vindo pra você É com pessoa Eu não tinha que ver o contador Acontece, ué Acontece, ué Mas enfim, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar com gostei Porque é muito importante pra mim E é isso Um beijo, um cheiro E eu fui Tchau Tchau